O nosso especial carinho para a menininha de dois aninhos de idade, lindíssima Catarina. Catarina é filha de Ana Carolina e sobrinha de Ana Clara. Aos vovós, Luiz Carlos e professora parecida, o carinho do mestre Jona e dos amigos da banda Levasa. Para Catarina, a mais linda joia da Leopoldina. Catarina, canto pra você o amor e o bem. Catarina, bela menininha, flor neném. Na internet a foto, a sua imagem foto. Salve a santa criança do Brasil, que para nós em poesia ressurgiu. Para florir tudo que em sonho já sou eu. Catarina, Catarina, Catarina. Canto pra você o amor e o bem. Catarina, bela menininha, flor neném. Catarina, canto pra você o amor e o bem. Catarina, bela menininha, flor neném. Na internet a foto, a sua imagem foto. Salve a santa criança do Brasil, que para nós em poesia ressurgiu. Para florir tudo que em sonho já sou eu.